E aí eu tô muito feliz, gente, eu tô muito feliz, de verdade mesmo, você não tem noção do quanto eu tô feliz por saber que eles vão ser meus vizinhos, que eu pude participar desse sonho deles de ter o cantinho próprio, gente, eu me empolguei, a felicidade foi tanta que eu até me perdi, assim, mas é que realmente eu tô muito feliz mesmo, a felicidade deles é a minha também, sabe? Então, como eu falei pra vocês, se bobear eu tô muito mais feliz e muito ansiosa mais do que eles, assim, pra ver a casinha deles pronta, sabe? De ver eles morando no que é deles, sem estar se preocupando também com o final do mês, em pagar aluguel, sabe? E ter que tirar um dinheirinho que precisar pra comprar outra coisa e em vez disso tem que pagar o aluguel, então eu tô muito feliz, de verdade mesmo. Mas em relação a nossa casa, gente, desde quando eu anunciei a gravidez, tem muita gente perguntando com essa dúvida se eu vou mexer na casa em relação a ter outro quarto ou se vai dividir quarto com os irmãos, né? Independente se for menina ou menino. E assim, gente, eu ainda não sei, assim, tem um plano na minha cabeça, tem um negocinho aqui mexendo na minha cabeça, mas só que vai ser muito diferente, gente, assim, ó. Ó, aí indo, né, tirando a dúvida de vocês, que nem eu sei ainda direito se vai dividir quarto, se eu vou abrir uma sessão e fazer uma reforma ali, né? Porque como a casa já tá praticamente nos acabamentos, se eu for mexer será uma reforma, né? Então, eu ainda não sei, gente, eu ainda tô pensando muito. Até um ano a criança, assim, né, eu com a experiência de mãe do terceiro filho, até um ano a criança fica no quarto com a gente, não tem pra onde correr. Pode fazer o quarto que for, entendeu? Mas a criança fica ali com a gente. Então, até um ano vai dividir quarto com a gente. E aí, depois disso, não sei ainda exatamente se eu vou dar uma transformada naquele quarto ali de hóspede e dar pra criança, né? Ou se vai dividir quarto com a maressa ou com o gaió, dependendo do sexo, se for menina ou menino, né? Eu ainda não sei, gente. Eu tô tão perdida. Você não tem noção. Não sei ainda. Pois é, gente. A verdade é essa. A verdade é que eu tô super, super perdida. Eu ainda não consigo decidir. Eu já dei uma olhada lá por casa e falei, é, cairia bem se mexesse aqui, fizesse isso aqui e transformasse um quarto aqui, né? Mas só que, gente, agora seria a reforma. Como eu falei pra vocês, a casa já está em fase de acabamento, praticamente, né? Praticamente não, tá? Graças a Deus. Então, seria uma reforma. E então, eu não sei falar direito ainda, sabe? Porque eu não vejo problema nenhum. Se for menino, divide quarto com o gaió. Se for menina, divide quarto com a maressa. Eu não vejo problema nenhum nisso. Só que a gente também tem que pensar no futuro, né? Porque cada um quer sua privacidade e tudo mais. Mas só que eu acho que, por enquanto, eu acho, assim, não sei. Posso ser que amanhã, depois, eu mude de ideia e queira um quarto. Mas, assim, no momento, eu acho que o ideal seria dividir quarto. Seja com o gaió ou com a maressa. Mas isso não é certeza, tá? Posso ser que eu mude, afinal, também sou libriana. Gente, isso aqui não é machucado. Isso aqui é minha tatuagem. Tá tudo bem o antigo, tudo bem o problema, tudo certinho, né? Gente, não resisti e vim aqui na clínica fazer a satisfação infetal. Eu tô fazendo meu pré-natal, mas exame desde o início, né? Até pra cirurgia. Foi tudo aqui na LabClean, né? As meninas daqui são amor, gente. Nossa, amor mesmo. Eu amei ser atendida aqui. Conhecer elas, que desde o início teve um carinho muito grande por mim. Tem uma seguidora especial também aqui, que é a Fabi. E tô fazendo meu acompanhamento, né? De pleno Natal aqui. E aí vim, não aguentei a ansiedade, vim fazer a sexagem infetal. Só que o risado só sai no dia 20.